Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar uma dica rápida que vai usar um truque que eu mostrei nos vídeos atrás aí de você poder colocar alguma coisa no ponto profile. Não precisa ser lá, depois eu vou indicar um outro lugar no final do vídeo, um lugar mais legal para você colocar isso. Mas eu vou mostrar uma dica que você vai achar curiosa, interessante aqui. Deixa eu abrir um terminal. E a dica é a seguinte, tem um comando aqui que é o comando ntp-date. O ntp-date ele usa o protocolo ntp para fazer uma consulta à internet, uma consulta de data e hora, para ajustar o relógio do seu computador. Então vou começar assim e vamos agora aqui colocar antes sudo, porque eu tenho que ser super usuário, né? E eu preciso na frente colocar um servidor de ntp. Então o pessoal do ntp.org que mantém uma estrutura e que divulga o protocolo, eles têm um pool de servidores que um monte de gente ao redor do mundo disponibiliza servidor para lá e eles colocam nesse pool. Então você pode chamar um servidor de pool.ntp.org que vai buscar um dos servidores, o mais próximo de você, provavelmente, eu não sei como é feita a escolha, um servidor do pool do ntp. Eu vou dar enter aqui e olha só, eu deixei a data e hora do meu relógio de propósito desajustada, né? Troquei a data e hora ali e veja lá, ajustou a data e hora automaticamente, ok? Vamos lá de novo, trocar a data e hora aqui. Vou colocar aqui que hoje é 26 e vou trocar a hora para 10 horas da manhã. Muito bem. Como é que faz para o relógio ajustar? 26, 10 da manhã. Tá lá, trocou, ok? Então, 24 de julho, 10 da manhã. Vou rodar esse comando. E ele demora um pouquinho para encontrar qual servidor certo, ir lá fazer a consulta e está aqui, data e hora ajustadas, ok? O Ubuntu faz isso para você automaticamente, né? Então, você tem aqui que clicar automaticamente da internet. O Ubuntu vai periodicamente buscar essa data lá e ele faz. Só que aí não é você que controla quando nem como. O que para um desktop, sinceramente, é mais que suficiente. Eu não uso esse comando no meu computador o tempo todo. Mas para um servidor, eventualmente, você pode querer rodar esse comando de tempos em tempos para garantir que a data e hora do servidor está certa. Lembrando o seguinte, se o seu servidor está numa estrutura virtualizada, tá? Então, se você usa uma máquina virtual na Amazon, na Linode, em qualquer lugar desse aí, na Rackspace, na DigitalOcean, é uma máquina virtual, você não precisa ter essa preocupação, porque a máquina virtual está dentro de uma máquina real, que é cuidada por alguém que já está fazendo isso, ok? Mas você montou um servidor de arquivos com Linux dentro da sua empresa. Você colocou uma máquina Linux para fazer NAT dentro de um escritório. ou você está usando um servidor dedicado em algum lugar e não tem ninguém cuidando de infraestrutura lá e tal. Você precisa fazer esse comando ser executado. Você poderia pôr no .profile, por exemplo, mas aí você tem que se logar no shell em um servidor. Você nem sempre vai se logar no shell no servidor e, ocasionalmente, você vai se logar várias vezes no shell quando você for fazer uma manutenção e ele vai fazer várias vezes a consulta à toa com a data e hora já certa e tal. Então, o lugar certo para colocar isso aqui é no crontab. O crontab é um lugar que é para qualquer tipo de tarefa agendada. crontab é o agendador de tarefas do Ubuntu. Então, eu vou mostrar rapidinho. Do Ubuntu não, é do Linux, ok? Eu vou mostrar rapidinho aqui, olha só. crontab-e, e de editar. Isso aqui vai abrir o arquivo de crontab no seu editor predileto, e no editor que estiver configurado, no caso que foi com sudo, no editor que estiver configurado para o usuário root. Então, olha só. Aqui eu vou colocar uma linha nova e nessa linha nova eu vou usar essa sintaxe aqui. Minuto, hora, dia do mês, mês, dia da semana e comando. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. No minuto 01, da hora 00, de qualquer dia do mês, de qualquer mês e de qualquer dia da semana, eu vou rodar o comando ntpdate.pul.ntp.org. Beleza? Só isso. Salvo e saio. E todo dia, a meia-noite e um minuto, ele vai rodar esse comando. Meia-noite e um minuto é chato, né? Então, ao invés de meia-noite e um minuto, eu vou colocar aqui, olha só, agora são 16h35, então eu vou colocar todo dia às 16h36. Opa, ao contrário. 36 minutos das 16 horas. Salvo e saio. E eu vou inspecionar agora o syslog, ok? O log do sistema, olha aí. Muito bem, olha lá. Faltam 5 segundos para o Chrome rodar, né? Ele roda a cada minuto e confere o arquivo e vê se tem alguma coisa lá para ser executado. E olha lá, o Chrome está rodando. Então, está lá. Chrome, comando, ntpdate.pul.ntp.org. Ele está dizendo, inclusive, que não tem nenhum MTA, não tem nenhum software para enviar e-mails na minha máquina. Então, ele não vai conseguir me enviar um e-mail com o resultado. Mas ele está rodando o comando, ok? E a próxima linha de log, essa aqui do Network Manager, não tem nada a ver com o Chrome. Pode esquecer ela aí, não faz mal. Então, pondo isso no Chrome Job, você pode garantir que uma tarefa vai ser executada em um determinado horário, todo dia, ou só num dia da semana, ou só num dia do mês. Tem outros recursos para você usar no Chrome Job. Você pode fazer as coisas serem executadas, por exemplo, a cada 10 minutos, só em dias úteis, ok? A gente dá detalhes disso no curso avançado de Linux. Se você precisa aprender só a trabalhar o Chrome Tab, tem uma porção de tutoriais bons por aí, mas o uso básico é muito simples. É isso aqui que a gente viu aqui. Olha a sintaxe de novo aí, está vendo? Minuto, hora, dia do mês, mês, dia da semana e comando. Simples assim, isso aqui vai executar. No curso avançado, a gente, inclusive, ensina a fazer um monitor usando isso aqui, que vai enviar e-mails. O Chrome já envia e-mail com o resultado do comando, então é muito fácil fazer. É bem legal de fazer. Dá uma estudadinha em Chrome Tab aí, se você quiser saber mais detalhes. Mas com o que você viu aqui, já dá para fazer bastante coisa útil, bastante coisa interessante. Lembrando a você que semana que vem, tem a semana DevOps Linux, ok? Com uma porção de palestras gratuitas, que você pode aprender um bocado de coisa legal. Vai ter uma série na semana que vem, sobre montar um servidor para hospedagem. A gente vai montar um servidor WordPress, configurar esse servidor, tentar deixá-lo rápido, seguro, montar como se fosse um servidor de produção mesmo, montar em tempo real com você. Você vai ver os detalhes da montagem, todo o software que a gente instalou, para montar um servidor, instalar o WordPress nele, e deixar rápido e seguro. Para você não perder a semana da DevOps Linux, para você garantir sua vaga, e ser avisado para você poder assistir, você coloca aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição do vídeo, aí embaixo um link, você coloca lá o seu e-mail, assina a nossa lista, e você vai ser avisado, e vai estar garantindo a sua vaga. Os vídeos vão ser publicados sempre às 16 horas, durante a semana que vem, mas não tem problema se às 16 horas, você não puder assistir. Eles vão ficar disponíveis durante a semana toda, então você pode assistir à noite, você pode deixar para assistir no domingo, não tem problema nenhum. Só se inscreve lá, para você garantir a sua vaga, para você não perder a chance, de poder assistir esses vídeos, beleza? Também, deixa comentários, clica no joinha, diz para a gente se você está gostando dos vídeos, como é que você está achando do canal aqui. Valeu!